O Cinema em Movimento é o maior circuito não formal de cinema da América Latina. Com estrutura para realizar sessões em qualquer escola, em qualquer universidade, em qualquer praça ou espaço público do território nacional. Em 22 anos de experiência, foram milhares de sessões para milhões de espectadores. Uma palavra, o público. Eu adorei, porque foi como se fosse que eu estivesse no cinema. E eu nunca estive no cinema. É incrível esse encontro que a gente está tendo do cinema em movimento. Usar o cinema como uma ferramenta para discussão de temas importantes. A gente acredita que os filmes têm essa função e têm esse poder de estar levantando debates. Toda capacitação com dinâmicas, conversas, debates, filmes, é uma forma muito boa de troca de aprendizagem. Eu saio aqui com a certeza de que a Luana que chegou é diferente da Luana que está saindo. E me enriquece muito enquanto pessoa, enquanto profissional nem se fala. Mas o cinema em movimento oferece muito mais do que filmes. É também o espaço ideal para falar com o público diversificado, bem lá na ponta. Informando, divertindo, educando e, acima de tudo, levando cultura e mobilização para a população brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho